Fala família, tudo bom? Voltando aqui do meu encontro com os meus amigos E eu queria bater um papo com vocês Moto pra separar Moto pro divórcio O papo vai ser rápido porque eu vou chegar no hotel rapidinho Mas eu quero Eu quero contar pra vocês a minha opinião sobre motos pra separar Teve um inscrito meu que perguntou Pô tio Chico, você já falou moto pra casar Por que você não fala de moto pra separar? Pra divórcio? Opa, boa! Você que tá querendo arrumar um pretexto pra se separar da sua patroa Ou pra se separar da sua namorada Ou baralho que seja Sua oportunidade é essa, mostra esse vídeo Quer dizer, não mostra não Já toma esse vídeo como inspiração E é o seguinte Primeira moto que eu vou te dizer Pra você Já usar como um belo argumento Pra um divórcio Pra uma separação É o MT03, claro Galera, a moto é uma desgraça Dessa que vai fazer uma desgraça Um rombo financeiro na sua vida Gasolina a sete reais Bora, fi Bora! Fica dando bobeira na vida não Gasolina a sete reais Você quer o que, fi? Você só quer problema Vai ter problema em casa Vai ter problema financeiro Problema no cartão de crédito Então a melhor coisa Pra você que quer se divorciar Arrumar um problemão com a sua patroa Sua namorada É sim Comprar um MT03 Ou manter uma desgraça dessa Pode ter certeza que seu divórcio é garantido Outra moto que eu digo pra vocês Que é Ó Uma maravilha Pra você ter aí um belo divórcio Que aí eu vou Não é nem moto É uma marca Uma marca que se você Começar A pensar em ter essa marca Ou a comprar Uma moto de uma marca dessa Pode ter certeza que você vai virar Além de chacota Dos seus familiares Amigos Né Sua namorada Esposa O que é que seja Ela vai Te fazer Pouco caso E ainda vai brigar Porque Vai ficar insustentável a relação Tanto de gasto Quanto de principalmente Ansiedade Né É a volts Então Você quer ter problema com sua senhora Com sua patroa Com sua esposa Namorada Quer virar Piada pronta Né Quer arrumar confusão Quer gastar dinheiro Comprar um EV1 Né Um EV1 Sport Igual a do tio Chico Ou então Comprar um EVS Comprar qualquer uma Dessas duas motos Que você vai arrumar Com certeza Sala pra se coçar Com a sua senhora Tá Você vai arrumar Um problemão Eu entrei até errado Na rua Era pra ter entrado aqui direto Era pra ter descido E entrado Fiz caca Então Se você pegar uma volta Você vai esperar Um ano Pra receber a moto Além de esperar Um ano Pra receber a moto Você Vai Ter aí sérios Problemas conjugais De discussões Né Você vai ser Virar uma chacota Pra sua senhora Pra seus Eu tô falando também Pra as meninas Né Vocês meninas Que compraram Também vão virar a chacota Dos seus namorados Maridos Né Além da questão toda De ansiedade Né Todo o problema Psicológico Que você comprar Uma moto Da volts Vai sofrer Pela ansiedade De não receber a moto E aí Um ano depois Você pagando E um ano depois Você não recebendo Ou recebendo Você ainda vai ter que sofrer Com alguns problemas Que essa moto Vem Né Então Quer um divórcio Com problema Gostoso Ou uma separação Gostosa Com problema Com sua senhora Ou seu senhor Compre uma volta Isso é garantido Hein Por último E não menos importante Uma moto Que você Uma moto não Um estilo de moto Que você Com certeza Vai ter problemas conjugais Ah com certeza Isso aí Eu posso dizer Com certeza Que é o pior De todos É esse estilo De motocicleta Que são as motos Esportivas É isso mesmo Galera Moto esportiva Não combina Com relacionamento Mas por que Tio Chico Por que Tio Chico Ô fi Você vai botar Sua esposa Sua namorada Seu esposo Seu namorado Naquela marmitinha De uma moto esportiva É isso mesmo É isso que você deseja Para o seu namorado Ou sua namorada É mesmo Não pode Tem que vir para cá Não pode Eu vou ter que seguir direto Ô dona Google Aqui não dá Não pode Vou ter que seguir direto Para cá Aí você vai ter que Me arrumar Outro lugar Para entrar Então Você não vai botar Teu namorado Tua namorada Seu senhor Sua senhora Naquela marmitinha Desgraçada Não pode Não dá Se você fizer isso Com certeza É fim De relacionamento Viajar Fazer uma viagem longa Em cima Daquela marmitinha Pode ter certeza Meu querido Inscrito Minha querida Inscrita Você vai tomar Eu Eu estou aqui No meio de Campinas Tentando chegar No meu hotel E eu estou vendo Que o bicho está pegando Aqui Porque o Google Está muito doidão Mandando entrar Nas ruas Mas vamos nessa Eu vou chegar Não se preocupem não Enquanto isso Vocês vão me acompanhando Aqui Vão ouvindo o som Da Intercepticon Beleza Vocês vão acompanhando Aí E a câmera Está legal Agora de noite Viu Vocês estão acompanhando Aqui Uma imagem Bem legal Noturna De Campinas E está um frio De liça Viu galera Se eu não estivesse Com essa jaqueta Da SW Põe já Eu estava lascado Viu Porque o frio Está com medo No centro Ah Está ali Chegamos Pessoal Um beijo Para vocês Obrigado Compartilhe esse vídeo Deixe o joinha E se você quer Se separar Se divorciar Aproveita E usa essas técnicas Compra qualquer uma Dessas motos Ou mesmo Aluga E diz que comprou É garantido Que você vai se lascar Tá bom Um beijo para vocês 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 Deixa eu mostrar pra vocês a moto aqui Olha só que beleza Ela agora está com 26 km de rodados Beijão pessoal, tchau tchau